Vamos descobrir quais letras estão faltando. Qual letra está faltando? O. Macaco. Qual letra está faltando? A. Girafa. Qual letra está faltando? E. Coelho. Qual letra está faltando? O. Tubarão. Qual letra está faltando? O. O. Cavalo. Qual letra está faltando? O. E. Peixe. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Se gostou, deixe seu like.